Diz aí, você sabe o que é o bilhete dourado e pra que ele serve? Não? Se você não sabe, então nesse vídeo aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto e vou falar mais um pouquinho aí relacionado ao modo 5 contra 5. Então pega um lanche, se acomoda e vem comigo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, conto com o seu apoio. Vai aqui abaixo e ganha aquele like bem glorioso que ajuda demais aqui ao canal. Se você é novo no canal, não perde tempo. Clica aqui abaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se e ativa as notificações também no sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. O canal é focado em games mobile e em especial o Venglore. E meus amigos, hoje trago mais uma atualização aqui pra vocês relacionado ao modo 5 contra 5 que todo mundo está desesperado para que seja lançado logo. Todo mundo quer testar o mais breve possível esse modo de jogo. Para quem conhece o Venglore e pra quem já joga esse modo há um bom tempo, sempre teve o sonho de ver como seria o modo 5 contra 5 no Venglore. Não só os jogadores, mas a própria Sink desenvolvedora do jogo também sempre teve esse sonho. Porém é um passo bem difícil de dar e precisou de muito tempo pra poder ser desenvolvido. Desde 2014 a Sink já vem se preparando pra isso, já vem sonhando com esse dia e finalmente agora ele está mais próximo que nunca. Podemos considerar até que o modo 5 contra 5 seria o Venglore 2, praticamente um outro jogo, porque não é apenas o mapa que irá mudar. Muita coisa vai mudar, a profundidade estratégica do jogo vai mudar, a sensibilidade dos controles e a precisão também será melhorada. Além disso, teremos também uma melhoria nos gráficos do jogo, além, claro, também de uma melhoria no frames, em dispositivos móveis. Sendo assim, será uma mudança gigantesca. Muita coisa vai mudar sim no Venglore 5 contra 5. É quase um novo jogo. Muita gente pergunta, Jeff, vai pesar no meu dispositivo modo 5 contra 5? Galera, eu acredito que se atualmente o seu celular está rodando o 3 contra 3 tranquilo, leve, sem nenhum problema, acredito que você não vai ter muito problema no 5 contra 5. O jogo vai sim ficar um pouco maior, vai acumular mais espaço, acredito, por ter um novo modo e com um novo mapa. O espaço que o Venglore vai consumir na memória do seu celular pode aumentar sim um pouco, é bem provável que aumente um pouco. Porém, acredito que o processamento não será tão pesado assim. Será, claro, um mapa maior e mais jogadores conectados. Vai ter um peso um pouco maior, pelo menos eu acredito que sim, mas não vai ser ao ponto de você perceber visualmente. Não vai ser tão pesado assim ao ponto de você não conseguir jogar o modo 5 contra 5. Se o seu celular atualmente roda o Venglore sem travar, sem queda de frame, sem problema algum, então fica tranquilo que eu acredito que vai rodar sim. Isso só vai ser confirmado quando o 5 contra 5 for lançado e cada um testar no seu aparelho se vai rodar tranquilo ou não. Porém, esse não é o assunto principal desse vídeo aqui. Hoje venho falar sobre os bilhetes dourados. Todo mundo está curioso para saber qual vai ser a data de lançamento global do modo 5 contra 5, se todo mundo vai poder jogar, como será a questão do beta, quanto tempo ele vai durar, como é que faz para poder ter a oportunidade de ser um teste beta, para poder testar o modo 5 contra 5 antes de todo mundo. Então é o seguinte, pessoal. Na verdade, o modo 5 contra 5 será anunciado sim dia 17 mundialmente, porém será anunciado, não será disponível para todo mundo dia 17. É isso que todo mundo está confundindo. Grande maioria dos jogadores acreditam que dia 17 eles já vão poder jogar o modo 5 contra 5. todo mundo vai poder jogar, já vai estar disponível para o planeta todo. Não será bem assim. No dia 17 ele estará disponível já no beta. A partir disso aí os jogadores irão tentar buscar uma oportunidade de acessar esse modo 5 contra 5 beta. E é aí que entra a questão. O que devemos fazer para poder acessar esse modo 5 contra 5? E a resposta para isso é bilhete dourado. Mas afinal, o que é esse bendito bilhete? Ele vale um milhão de ice? Não, não é para tanto. Mas é maneiro também. E o que ele vai ceder para a gente é ótimo e todo mundo quer saber. E ele vai ceder o acesso para o modo 5 contra 5. O bilhete dourado é seu passaporte para a nova era do Vinglore. Se você conseguir um desses bilhetes, você será um dos primeiros a poder acessar o modo 5 contra 5. E conferir todas as novidades no jogo. Os moços da jungle. Conferir o mapa. Conferir como é que vai funcionar tudo isso. Então precisamos desse bilhete dourado para poder ter esse acesso antecipado ao modo 5 contra 5. Então beleza, já sabemos o que é esse tal bilhete. Mas afinal, o que devemos fazer para conseguir esse bendito bilhete? Então, vai existir três formas de você conseguir esse bilhete. A primeira fazendo o pré-registro para ter a oportunidade de tentar conseguir esse bilhete para o acesso antecipado no modo 5 contra 5. Que funcionará no sistema de sorteio. Então poucos serão selecionados. As chances são pequenas. Mas para quem quiser, eu garantir já a sua inscrição, meu amigo. Não perde tempo. Eu já garanti a minha. Tomara que eu consiga esse acesso antecipado. Eu quero trazer vídeos para vocês no modo 5 contra 5, pai. Para você estar fazendo suas inscrições, é só dar uma conferida nesse vídeo que está aparecendo no card. Nesse momento, falei tudo. Ensenando o passo a passo de como fazer essa pré-inscrição aí para o modo 5 contra 5. Então clica aqui nesse vídeo que está aparecendo no card. Vai lá. Dá uma conferida. Mas deixa para ir lá depois que esse vídeo terminar, rapaz. Senta aí. Relaxa que vem mais coisas. Tem mais duas formas de você conseguir esse bilhete dourado. A segunda forma de você conseguir esse bilhete dourado já será no jogo. A partir do dia 17, todas as missões que você completar, suas missões diárias, tudo mais. Aqueles baús lá. Vai ter a chance, apesar de pequena, de você conseguir esse bilhete dourado. Então você já pode conseguir diretamente no jogo. Apenas completando suas missões, você já terá a oportunidade de ganhar esse bilhete dourado. Mas não se anime muito. Não será tão fácil assim conseguir esse bilhete. Acredito que as chances são bem pequenas e poucos sortudos irão conseguir. Então eu já falei aqui sobre duas maneiras de você conseguir esse bilhete dourado para conseguir acessar o modo 5 contra 5. Agora vamos para o terceiro. E a terceira forma de conseguir os bilhetes são com caixas temáticas especiais que teremos a partir do dia 17. Nessas caixas onde você vai poder comprar com Ice, você terá a chance de conseguir um desses bilhetes dourados. São três formas diferentes para você conseguir esse bilhete dourado. Parece fácil pela quantidade de oportunidades, porém não será tanto. Então se você conseguiu um, meu amigo, considere-se um grande sortudo. Porque não será tão fácil assim conseguir esse bilhete dourado. Pessoalmente estou extremamente ansioso e animado para conferir o modo 5 contra 5. E não vejo a hora de poder produzir conteúdos aqui para vocês desse novo modo. Assim que eu conseguir o meu bilhete dourado, irei trazer todas as novidades do modo 5 contra 5 aqui para vocês, aqui para o canal. Então é muito importante para você ficar ligado em todas essas novidades que você se inscreva no canal. Clique aqui embaixo nesse botãozinho de inscrever-se. Se você gosta do canal e quer que eu dê continuidade a esse meu trabalho aqui no YouTube, a melhor forma de você ajudar é apenas clicando aqui abaixo no joinha, compartilhando esse vídeo com seus amigos, convidando-os para conhecer o Venglora e conhecer o canal. Essa é toda a ajuda que eu preciso e que peço a vocês. E comente claro aqui abaixo o que você achou sobre essa notícia sobre o bilhete dourado. E comente a sua expectativa para o modo 5 contra 5. Estou ansioso para saber qual o pensamento de cada um dos jogadores. E se você tiver alguma dúvida relacionada ao modo 5 contra 5, comente aqui abaixo que eu farei um vídeo especial apenas respondendo essas perguntas. Então é isso jovens, muito obrigado mais uma vez pela atenção e pelo carinho que vocês sempre dão aqui ao canal. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau! Tchau!